Alô pessoal, quem fala com vocês é Luiz Claudio E pra galera agitar nas pistas, um remix da música Mistérios do Coração Só o tempo pra dizer Só o tempo pra dizer Só o tempo pra dizer O que vai acontecer Minha vida sem você, como será? Será que vou te esquecer Ou então me arrepender De não tentar mais uma vez te amar Não sei qual o caminho a seguir A indecisão me impede E amanhã quando o sol surgir Vou ver você partir Pra nunca mais voltar Mistérios do coração, amor, paixão Difícil desvendar O que é que vou fazer se não for pra você? Pra quem vou me entregar? Mistérios do coração, amor, paixão Difícil desvendar O que é que vou fazer se não for pra você? Pra quem vou me entregar? Pra quem vou me entregar Mistérios do coração, mistérios do coração, amor, paixão Difícil desvendar Difícil desvendar O que é que vou fazer se não for pra você? Pra quem vou me entregar? Mistérios do coração, amor, paixão Difícil desvendar O que é que vou fazer se não for pra você? Pra quem vou me entregar?